Como foi adiantado aí pelo Tomás na reportagem, o próximo adversário do Democrata no Campeonato Mineiro, que é o Ipatinga, ele perdeu para o Berlândia, né? O jogo foi disputado no estádio João Lamego Neto, o Ipatingão no Vale do Aço. Com o resultado, a situação do Tigre se complicou no estadual e eu diria ficou periclitante. A reportagem está aqui, pode balançar. Os primeiros 15 minutos foram estratégicos e muito agressivos para os dois times. O Tigre faz o primeiro ataque na partida. Após o cruzamento de Gerson Magrão, Luiz Felipe cabeceia para fora. Apesar da posição mais enérgica em campo, o Periquito não aproveitou as oportunidades. Aos 28 minutos, após contra-ataque, o Ipatinga quase marca o primeiro gol do jogo. No primeiro minuto da segunda etapa, o Ipatinga começou com uma finalização de Luiz Henrique, defendida pelo goleiro Rafael. Mas o gol de Sabino, logo aos três minutos do segundo tempo, condicionou a partida a favor do time do Triângulo Mineiro, que soube aproveitar o nervosismo do quadricolor. O Ipatinga até apresentou uma leve melhora com as modificações de Júnior Lopes, mas elas foram insuficientes para ultrapassar o bom sistema defensivo do Berlândia, que venceu a primeira partida no campeonato. Final de jogo, um para o Berlândia e zero para o Ipatinga. Depois da partida, os jogadores ainda enfrentaram a vaia da torcida ipatinguense. Com a derrota, o Ipatinga está mais perto de disputar o triangular final contra o rebaixamento. No próximo sábado, um clássico regional aqui no Ipatingão. O Ipatinga enfrenta o democrata de governador Valadares às quatro da tarde. Após mais uma derrota do Ipatinga, o técnico Júnior Lopes é demitido. O treinador comandou o Tigre em três partidas. O empate por 3x3 contra o Vila Nova, a derrota por 2x1 para o patrocinense e o revés de ontem por 1x0 para o Berlândia. Para a diretoria do Ipatinga, o resultado não era o esperado. Nicanor Pires, o presidente do Ipatinga, chamou de péssimo o desempenho dos jogadores desde o início do campeonato mineiro. Claro que não é segredo para ninguém, vocês estão vendo, né? Se não me falem a memória, chegamos hoje a 14 gols sofridos, não é isso? E provavelmente a pior zaga da competição também. É ridículo o nosso setor defensivo. É, a Gisele ainda amenizou, né? Usando a expressão péssima, mas ele chamou de ridículo, né? Que a Gisele, com a cortesia, né? Uma dama, a Gisele, ela não ia falar isso, né, Gisele? É, mas é a expressão... Põe a fala dele de novo aí, consegue, diretor? É... Consegue, não? Consegue? Roda aí a fala do presidente aí, ué. Se não me falem a memória, chegamos hoje a 14 gols sofridos, não é isso? E provavelmente a pior zaga da competição também. É ridículo o nosso setor defensivo. É deprimente ouvir o presidente falar isso. Ô, presidente, faz isso não. Três rodadas, demitiu o treinador, mais três, demitiu. O outro que for sumir aí, falta quantos jogos? Dois, né? É, porque no terceiro aí, se for para a Respecada, você vai sair. É de três em três que muda. Misericórdia, tem muita coisa errada aí, né? Não é só mudar o treinador, não. É, Gisele, você vai ter trabalho essa semana, hein?